Barulho da natureza, amigos, que eu vou mostrar pra vocês. Vim andar um pouquinho com o meu cachorro. Mostrar um pedacinho da minha caminhada. Na verdade, eu não estou caminhando, eu vim andar mesmo. Aí trouxe o Zeus, porque ele gosta de andar comigo. A cachorrinha, ela não aguenta. A abrinha, ela não aguenta, amigos, andar, né? É isso aí. Olha aqui, amigos, como é que tem hora pro Nobis. Alguém aí conhece hora pro Nobis? Olha. Se não me engano, é a Maritaca que está gritando. Olha, amiga. Olha, daqui dá pra ver. Está cheinho delas na mangueira. Ali tem um pé de jazim do campo. Eu não vou entrar ali não, amigos, porque aqui dá muita cobra. Se meus vizinhos já viram cobra aqui, eu tenho medo. Um pézinho de rosa, uma palma bem velha já. Eu tenho dessa planta aqui em casa, olha lá na minha casa. Aqui não, na minha casa. Olha que fofa, amiga. Zeus. Alguém aí conhece Terramicina? Olha como tem Terramicina. Antigamente, amigos, eu subia pra cá pra pegar mudo de planta. Tem aí eu e uma amiga minha, uma vizinha minha, né? A irmã Maria. Olha. Ali é uma pedra. Tem beijinho. Só que meu celular não dá pra... Fiz um zoom pra vocês verem. Tem beijinho, ó. Lá em cima tem beijinho rosinha, bem clarinho. Bem lá em cima tem branco. Mas o meu celular não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo. Fiz um zoom pra vocês verem melhor. Olha pra cá o que a chufa fez. Fez alguns estragos pra cá. Bom, amigos, vou vir só até aqui. Se eu for acompanhar, ó. Eu vou embora de estrada dentro. Lá pra dentro é sítio. Muitas chacras, mina d'água. Bem lá pra dentro, ó. Há uma meia hora a pé daqui pra lá. Tem cachoeiras. Né? Mas eu vou daqui. Ó. Outro pezão de Oroponobis. Aqui também tem uma chacrazinha. Aqui pra cima é só chacras, amigos. Terrenos grandões, né? Graças a dele, ainda não tá dando flor, não. Tem uma época que a gente vem aqui em cima e ele tá transbordando de flor. Mas, ó. Ele já tá dando os botãozinhos. Aí eu vou... Daqui uma semana eu vou voltar aqui de novo. Pra me mostrar pra vocês as flores dele. Eu não sei. Aqui, ó, amigo. Ele tá com um botãozinho pra dar flor. Isso aqui tudo são os botãozinhos dela pra dar flor. A hora por nobre. Tem medo de cobra transbeirada. É o marido quando eu venho cá pra cima. Opa! Quando eu venho cá pra cima ele me recomenda muito. E, ó, amigo. Já já tá saindo os botãozinhos pra dar flor. Aqui é muito gostoso. Da minha casa aqui. A pé é uns 20 minutos. É uma chacra, tá vendo? Reencanto do Baca. Não sei quem é não, mas deve ser o nome de alguém. Aqui pra cima eu não conheço ninguém. Tem muita gente. Carrão. Que sobe que lá pra cima tem cada casão bonita, amigo. Assim, nossa, casa de chacra. Uma hora, só que sozinha lá pra cima eu já tenho medo. O que que foi, Zeus? Porque o meu companheiro é muito de segurança, não. O meu vigia. Né, amigos? Amigos, minha garganta tá doendo, amigo. Não tô nem tentando falar muito alto. Mas mesmo assim quis caminhar um cadinho e trouxe o celular pra mostrar. Caminhar, não. Não, na verdade, como eu falei, eu vim andando, andar, não. Caminhar teria que botar a teia, não, né? Eu vim passear mesmo. Tinha vontade de andar um pouquinho, né? Na turma lá em casa. Só meu esposo que levantou. Meu filho chegou, saiu, foi passear, chegou tarde da noite, tá dormindo. Eu não sei descansar, tá difícil. Trabalho a semana inteira. Outra chácara. Lá pra dentro também tem umas seis chácaras também. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vi aqui. Cheirinho de bom, né? Amigo, né? Se eu visse o dono, eu não pedi ele se ele me bandia, tá? Eu não conheço o dono também. Olha, amigo, que delícia. Alguém aí gosta de jaca? Amigo, olha. Olha o pé de jaca lá. Olha lá em cima, amigo. Gente, que arregadinho. Deve ter alguma jaca caindo no chão. Tem sim. Tá cheio de semente no chão. Que tá aquele cheiro gostoso, tá? Que cheirinho de jaca mesmo. Pézinho de ouroponose grandão, amigo. Desgosta, amigo. Um aninho. Um aninho que desce. Então, amigo. Por isso que eu falo que aqui não dá pra caminhar nesse pedacinho. Porque, olha, agora é só descida, ó. Olha pra vocês verem. Só descida, viu? Cadê o Zeus? Zeus? Tá cheirando em Zeus. Ah, olha aqui, amigo. Quem já... Quem conhece? E quem lembra desse... Brincadeirinha? Dorme, dorme, dormideira pra acordar segunda-feira. Diz que isso aqui é remédio. Não sei pra quê, não. Ah, essa aqui não é não. Não dormiu. Ah, aquela caminha não é não. Mas essa aqui é, ó. Tá vendo? Tem uma assim que eu não. Alegria, amigo. Olha, amigo. Já desceu uma caminhada boa, tá? Aqui a matinha. Muito pezinho de inhame, hein? Nossa, como tem pezinho de inhame. Olha. Olha. Deixa eu ver aqui o que que tem aqui. Nossa. Já entrei muito aqui pra dentro pegar a muda de planta, tá? Aqui e do lado, lá de cima. Ainda continuo descendo, amigo. Esse é o jazmim. Não vou dar muita bobeira aqui, não, amigo. Ih, o que que eu achei? Em casa tem muito. Esse é alguém que jogou, ganhou plantinha. Não quis mais e jogou. Olha lá. É que não sei se dá pra ver. Ali tem chifre de viado. Não dá pra ver, não. Tá muito escuro. Mesmo eu dar no zoom, tá muito escuro lá. Olha, amigo. Espécie de salmambaia. Nossa, eu já catei muita salmambaia assim na beirada do morro, tá? Do barranco, olha. Pra vocês não sabem, eu vi na floricultura dessa aqui. Vendendo, tá? No chaxim. Bom, amigos. Terminando a descida do morro, vou mostrar pra vocês. Vem fora que já ficou pra trás, hein? Aquela plantinha do brejo ali, eu conheço como mariazinha. Aquela flor de florzinha branca lá. Conheço como mariazinha. É uma florzinha de rosa lá em cima. Olha que gracinha, né? Florzinha do cão. Eu esqueci o nome dela agora. Se alguém aí lembrar, fala no comentário comigo. Eu esqueci mesmo a minha. Uma florzinha do cão. Aqui é uma baia. Olha os cavalos. Tem dois cavalos ali. Na verdade, eles ainda estão arrumando ainda. Eles estão fazendo ainda. Olha que tem mais da dormideira. Eu acho que a daqui é dormideira mesmo. Maravilha, amigos. Não era criança, como não gostava de brincar com isso. Bom, finalizando a caminhada com vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Olha como tem goiaba, tá? Encheu minha boca. Vê se conseguiu. Amigos, olha. A quantidade de goiaba que tem ali. Só goiabão, mano. E goiaba deve não gostar de lugar fresco, hein? Porque ali tem uma água que desce. Gente, eu tô babando naqueles goiabão lá. Só goiabão. Amigos, Deus abençoa o dia de vocês, tá? Fui. Deus abençoa. Amigos. Amigos.